48, processo 48.526-03-2014-45, proposta de suspensão do leilão de transmissão número 7 de 2014. Diretor Lator, doutor Reif Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Esse voto, ele já tinha sido divulgado na quarta-feira do bloco, e na divulgação nós estaríamos propondo a suspensão do leilão para ser realizado em 2015. Depois nós fizemos uma avaliação em função de algumas obras que têm uma vinculação com os parques eólicos que já foram leiloados. Consequentemente, há uma necessidade de que haja uma concatenação com a data de entrega dessa energia e a conclusão do empreendimento. E aí, nessa avaliação, nós, ao invés de deixar em suspenso, há uma data a ser definida, nós definimos parte de obras que estariam previstas no leilão do 07, e esse leilão, a proposta é que ele seja realizado na primeira semana de janeiro, ou seja, 9 de janeiro, com parte da obra que estava prevista inicialmente em todo o bloco do leilão de transmissão. Portanto, eu vou fazer a leitura do voto. Em 18 de 11 de 2014, realizou-se no BMF Bovespa o leilão de transmissão 04 de 2014, tendo proponentes vencedores para quatro dos novos lotes de empreendimento, que ofertaram uma receita anual permitida, no total de R$ 377 milhões e um deságio médio de 12,88%. Para os restantes cinco lotes, totalizando uma RAP máxima na ordem de R$ 318 milhões, não houve apresentação de propostas. O leilão se destinava à contratação de concessão para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão que passaram a integrar a rede básica do sistema interligado nacional nos seguintes estados, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Por ocasião da 43ª reunião pública ordinária, realizada em 19 de novembro, a diretoria da ANEL aprovou o edital de linha de transmissão do leilão de transmissão 07-2014, contemplando dez lotes de empreendimento e uma RAP total máxima de R$ 595 milhões, com data de realização da sessão pública prevista para o dia 19 de 12 de 2014, na próxima sexta-feira, é o relatório. O pedido de sustentação é da doutora Thalita de Oliveira Porto, representante da Renova Energia S.A. Encontra-se presente. Encontra-se presente a pessoa que pediu sustentação, portanto, procuradoria. O tratamento de proposta de aditamento do leilão 07-2014, matéria no âmbito da competência delegada para a ANEL do artigo 3º A, inciso II, delegada pelo Decreto 4970-2004, tendo à procuradoria que a matéria encontra-se em condição de ser deliberada pela diretoria. Como reportado, o leilão 04-2014 resultou em cinco lotes sem propostas, sendo que alguns de seus empreendimentos afetam diretamente e indiretamente a implantação de instalações de transmissão integrantes de lotes com concessão a ser otorgada no âmbito do leilão 07. A título ilustrativo, menciona-se o fato que o lote B do leilão 07 prevê a implantação da linha de transmissão 500KV Presidente Juscelino Itabira, a ser conectada a S.A. Itabira 5, que integrava o lote D do leilão 04-2014, realizado em 18 de novembro de 2014, e para o qual não houve proposta. Tal situação requer adequado tratamento para se evitar o descasamento nos cronogramas de implantação das respectivas obras. Dada a exigüidade de prazo para a eventual configuração dos lotes do leilão 07, o que demandaria inclusive gestões junto ao poder concedente ou demais órgãos responsáveis pelo planejamento setorial, em face dos impactos nos cronogramas de entrada em operação comercial dessa instalação em transmissão, a realização de outras análises quanto aos possíveis fatores associados ao não oferecimento de proposta para os cinco lotes do leilão 04, optou-se no primeiro momento pela manutenção da data de realização do 07 para o dia 19 de dezembro. Considerando que os parâmetros de estimação de investimentos e receitas anuais utilizados no leilão 07 são basicamente os mesmos adotados no leilão 04 e em que pese não estarem concluídas a análise das possíveis causas de lotes desertos em licitação de ocorra de empreendimento e transmissão, tem-se por recomendável a plena reavaliação do seu escopo envolvendo especialmente as instalações destinadas ao escoamento de energia de parque de geração vencedor de leilões no ambiente de contratação livre e de eventuais condições previstas no edital do presente processo citatório. O que nós estamos querendo dizer com isso é que, como o edital 07 mantém as mesmas características do edital 04 e ainda não havia sido feito, uma avaliação das causas que levaram a nove lotes desertos, consequentemente, essa reavaliação poderá ensejar alguma alteração do leilão do edital 07 e, consequentemente, a ideia era suspender o leilão dia 19, fazer essa avaliação e incorporar essas modificações e, a partir daí do primeiro trimestre, possivelmente, 2015, realizar esse leilão. Reforça esta conclusão a circunstância de que, em caso de eventual não oferecimento de proposta para o leilão 07, a nova licitação para o otorgo de sua concessão ocorreria após cerca de seis meses de realização do certame anterior devido aos prazos necessários para a reavaliação do escopo e o respectivo processamento. Outro aspecto que também merece ser cotejado na reavaliação do objeto deste leilão é o fato de que o leilão de transmissão 01-2015 está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2015 conforme o processo distribuído para a minha relatoria no sorteio público realizado em dezembro de 2014. Neste contexto, avalia-se como a melhor alternativa para o equacionamento e tratamento desse conjunto de questões a manutenção neste leilão 07 possua especial relevância apenas e tão somente de lotes de empreendimentos em relação às quais existam especificidade e obrigações previamente estabelecidas decorrente de leilão de compra e venda de energia elétrica no ACR, a retirada dos demais lotes para aprofundamento das análises quanto à otimização do escopo e eventual revisão de condição para o seu relançamento. Em que, pese à necessidade de implantação de todo o plano determinativo de autógrafo de transmissão que contempla todas as obras postas à licitação do leilão 07, considera que os empreendimentos integrantes dos lotes indicados a seguir se revestem das características referidas no parágrafo anterior, razão porque se recomenda a sua manutenção no presente certame. Primeiro, o sistema de transmissão integrante do lote A permitirá o escoamento das usinas eólogas vencedoras do leilão A-5 de 2013, cujo CCAR tem início de entrega em janeiro de 2018. Os compensadores síncronos que compõem o lote F a serem instalados nas substrações Ariquemes e Giparaná têm como finalidade permitir o escoamento de energia elétrica produzida pelas máquinas adicionais a serem instaladas na UHS Santa Antônia. Já a subestação Morro Agudo 538, integrante do lote 1, terá como finalidade reforçar o atendimento elétrico ao nordeste do estado de São Paulo, região com grande parque gerador térmico, movido principalmente por usinas à biomassa a partir do bagaço da cana e com elevado número de acessos de usinas nos próximos anos. E, finalmente, o lote J, que contempla seus corpos, um compensador estático menos 150, mais 300 MVAR na subestação Lusiana, equipamento de compensação reativa que possibilitará exportações elevadas da região norte e nordeste, isso, no caso, no cenário exportador, principalmente no patamar de carga leve. Considerando a importância da entrada e operação do equipamento, o planejamento recomendou, através do estudo da EPE, o 063-2012, a revisão 2, a antecipação de sua data de necessidade para 2017. Esse compensador será implantado em uma associação existente, o que simplifica o processo de licenciamento ambiental e, consequentemente, a implantação da obra. Portanto, considerando a destacada importância da entrada e operação comercial dos empreendimentos constantes do lote A, F e IJ para o sistema interligado nacional, recomenda-se a sua manutenção no objeto do leilão de transmissão 07-2014 e, na tabela a seguir, apresenta a relação dos lefes dos lotes com os respectivos valores e receitas máximas de referência. Então, nós estamos mantendo a mesma nomenclatura do proposta original, ou seja, o lote A, que consiste na linha de 500 KV de Jiboés 2, Gentil do Ouro 2, Gentil do Ouro 2, Ourolandia 2, Ourolandia 2, Morro do Chapéu e 230 KV, Gentil do Ouro 2, Brota de Macaúbas, uma substituição de 500 KV, 230 KV, Gentil do Ouro e uma substituição de 500 KV, 230 KV, Ourolandia 2. No lote F, SEG, Paraná, compensador síncrono, SEA e Quêmbres com compensador síncrono, SEA 230, 138, Jaru, um SEA 230, 69. No lote A, a substituição de 500, 138 KV, Morro Agudo, uma nova substituição, e o lote J, uma nova substituição de 500 KV, o compensador do Estado. Esses valores são definidos com as suas datas previstas na entrada e operação e os respectivos valores previstos de RAP. O que nós estamos dizendo com isso é que o total previsto do valor da RAP, 204.330.920 reais, isso corresponde a praticamente um terço do projeto, da proposta original do leilão 07. No entanto, as dificuldades operacionais supervenientes não permitem que a sua sessão pública ocorra no dia 19 de dezembro, conforme nós tínhamos informado anteriormente. Isso, razão pela qual se propõe a sua realização na primeira data disponível na SBMF Bovespa, e a data que foi negociada com a Bovespa foi o dia 9 de janeiro de 2015, onde serão leiloados os lotes referenciados na tabela 1 já citada anteriormente. Em cima da acolhida a proposta pela diretoria da Anel, será publicado o novo cronograma de realização do certame, com reabertura de prazo de inscrição, aporte e garantia de participação, de modo a permitir ampla participação dos interessados. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.26.03.2014.45, voto no sentido de adiar para o dia 9 de janeiro de 2015 a realização da sessão pública do leilão de transmissão 07.2014, restringindo seu objeto aos lotes AFIJ e determinar à comissão de citação que publique comunicado relevante com o novo cronograma de leilão, compatibilizando os demais marcos à nova data de sessão presencial, e determinar à SCT e à comissão de citação que procedam à reavaliação do resultado do leilão 014 e objeto do leilão 07, considerando os lotes B, C, D, G e F, e o número 1 de 015 previsto para o primeiro semestre, que nós estamos querendo dizer com isso, é que poderá ser feito um outro leilão, considerando só esses lotes B, C, D e F, ou uma incorporação todas no leilão que vai ser realizado no primeiro trimestre de 2015, que é referenciado ao leilão 01 de 2015. É o voto. Em discussão, quer dizer, em síntese, então, estamos postergando em torno de 20 dias, ou seja, do dia 19 de dezembro deste ano para 9 de janeiro de 2015, os lotes que envolvem uma necessidade, digamos assim, de concatenar com a geração, que significa escolher energia, portanto, importante, os lotes relativos a parto do leilão, que é relativos aos lotes A, F, I e J. E os demais, junta com aqueles outros do leilão anterior, e veja como conformar isso no novo leilão a ser marcado oportunamente. Exatamente. Como toda a energia dos parques, o que já estava, foi leiloado, já tinha sido fundido, tem uma data específica para integrar, e dependia desse sistema de transmissão associado. Certo. Ok. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por adiar, para o dia 9 de janeiro de 2015, a realização da sessão pública do leilão de transmissão nº 7 de 2015, estringindo o seu objeto aos lotes A, F, I e J, determinar a Comissão Especial de Licitação que publique comunicado relevante com o novo cronograma de leilão, compatibilizando os demais marcos à nova data da sessão presencial, e determinar a SCT e a Comissão Especial de Licitação que procedam à reavaliação do resultado do leilão 4 de 2014, e objetos dos leilões 7 de 2014, lotes B, C, D, E, G e H, e o nº 1 de 2015, previsto para o primeiro semestre de 2015. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.